Aqui é um dos poucos lugares que a gente pode conversar sem virar fofoca. O porão. Olha só. Você não pode contar pra ninguém que eu te trouxe aqui, hein? Eu sou ótimo guardar segredo. Você não é que legal. Só com quem merece. O que vocês ensaiam? É. Foi o Pedro. Sempre o Pedro. Vocês superam qualquer coisa que tenha acontecido. Eu não sei se eu quero superar mais uma vez, Miguel. Ele foi injusto com você. Foi. Comigo. Com meu pai. Uma mania dele. Uma ideia fixa de que meu pai é um vilão de novela. Não existe vilão. Existe gente ruim. Não acho que seu pai seja um cara ruim. Não, claro que não. Então, tudo bem, ele pega no meu pé, ele me dá bronca, é mega protetor, mas... Que pai não é? Seu pai é assim? Não, o meu sabe que eu cuido da Lucy. Ah. Pai só é assim com filha. Me pegou. Me conseguiu sorrir. Você é muito amigo. Tão amigo que eu quero te convidar pra ir lá em casa esse fim de semana. O que rola lá? Diversão. Tipo? Tipo... Inesquecível e sem pegação. Sério? Sério. Minha irmã e eu recebemos os amigos aos sábados e domingos. Você quer ir? Quero. Tô cansada de não fazer nada. Não parece o tipo de menina que não faz nada. Tô cansada de... Você sabe. Sei. E aí? Eu não quero te ver chorando de novo, princesa. Me fala sobre o final de semana. Também tem os meus mistérios. Eu vou ficar curiosa. Muito bom pra quem quer mudança. Obrigada. De quê? Você sabe. Você não chora do corredor, não fez pergunta nenhuma. Você foi um homem. Amigo. Quero ser seu amigo e pense. O tempo cura tudo. Tomara. Posso ver os instrumentos? Eu vou matar-te.